É, mano. Ó o susto, ó o susto. Oxê. Vacilão mesmo, né? Vacilão. É, é um otário, é um otário, mano. Você viu? Quase atropelou a mina. Neste vídeo veremos riscos de pilotar em curvas com ponto cego. Hum, trânsito parado à frente. Aí. Nossa. É esse vídeo que o Alan aparece? É, mano. Ah, o que ele falou? Os cara que é louco, chat. Porque eles inventaram de parar o carro. O cara só parou o carro. Ele não tava fazendo alguma coisa ali, estacionando, sei lá. Ele só parou o carro. Os cara que é louco. Não é ele que tava 500km numa curva sem visão, né? Entendi. O cara que é louco. Oh, oh, oh! Esse é louco. Esse é louco. Esse daí é louco. Esse daí é crazy. Esse olho ali no túnel é muito doido, mano. Caralho, é o zóio? Mano, mas por que... Mano, mas por que ninguém parou no farol vermelho? Ninguém! Morreu. Por que que eles não pararam no farol vermelho? Mano, porque ele tá correndo muito. No RJ, depois das 11, pode avançar o sinal vermelho. Calma, pode? Ou... Todo mundo passa porque já tá tarde, né? Meio peligro. Eu duvido que pode passar no farol vermelho. Pode mesmo, chat? É ler isso daí? É tipo, sei lá, realmente? Eu tenho minhas dúvidas. Porque eu, quando é tarde, tipo, depois das 11 também, umas 10, eu também não paro no farol vermelho nem fudendo, mano. Depende do lugar, né? Mas no geral eu não paro não, mano. É lógico, eu paro, olho, se não tem ninguém eu passo. Porque, porra, eu não vou ficar parando no farol meia-noite nem fudendo, mano. Né? Mas não pode, né? Polícia, porra. Desculpa, né? Mas eu não quero ser sequestrado, né, mano? Então, assim, mas fica tranquilo. Nunca sofri um acidente, tá? Que é 100% relax. Mas, porra, eu tenho cuidado. Eu não sou igual esses caras aí que saem avançando sem frear, não. Eu frearia, olharia. Calma, tá coçando minha garganta. Dá, eu passaria, né? Morreu. Olha isso. Os caras nem pararam, mano. Pô, porque ele tá correndo muito. Porque eles tão correndo muito. É, é. Quase, quase deu, mano. Mas, enfim. Ó, ó, ó. É, filha da p... Oxi. O passageiro pede pro motoka sair do caminho. Desligou a moto, desligou a moto, cara. Vai tomar no... Filha da p... Ah, porra. Caralho. Teve até que passar imagens bonitinhas aqui, depois desse... Desse xingamento aí, né? Te viu? Caralho, rapaziada. Vai atropeleir o gato. Caralho. É, o gato. O gato louco, mano. Correu direto pra moto. Desde já, eu quero pedir pro pessoal que gostar do conteúdo. Tá. Se inscrever. Tá. Deixar aquele like gostoso. Que só me mostrou de orgulho. Tá, tá. Só deixa aí a sua satisfação. Tá bom? Cachorro peixe, rapaz. Cachorro o quê? Cara, de onde que saiu esse bicho, doido? Os efeitos. Meu Deus do céu, velho. O que que esse cachorro tá dando ação, cara? O do botão, mano. Pôr um string pra pôr o 19. Esse vídeo é ótimo. O cara botou os efeitos do coiote e do papalegos, mano. Hum, aí tá apertado, hein? Parapá, papapá, papapá. Parapá, papapá, papapá. Pra atravessar alguém, né? Pra atravessar alguém na frente do ônibus. Sabi! Cara... É, eu não tenho coragem não, mano. Ali, você não tem visão na frente do ônibus. Você já vai mais devagar, porque sempre pode ter um Zé Ruela, tá ligado? E tinha, né? Eu não tenho coragem de sair assim em um lugar que eu não consigo ver, não, mano. Os caras têm muita coragem. Né? Não tanto moto nem fudei, né? Então... Não, mas se eu andasse de moto, eu não faria esses bagulhos nem a pau, assim. Eu teria muito medo, mano. Porque, mano, pra atravessar, quando eu tô a pé, eu já olho, tipo, se eu tô na frente de um ônibus. Já faço assim, né? Só a cabecinha assim pra, né? Opa! Porque eu não enxergo, né? Mas tem gente que não olha, não. Os caras só lá vai, mano. Né? Sei lá, o pessoal confia muito que não vai ter nada. Eu não confio, não, mano. Pra mim, sempre vai dar merda. O princípio é esse. Sempre vai dar merda. Então, olha lá. Ai, caralho! Nossa! Aquela estreifada, mano. Da estreifada do falenzão, mano. Caramba, mano! O bicho parou no corredor, velho! De hoje, como tava atrás, livramento, velho. Agora o bicho errou lá, tá ligado atrás. O cara garopado parou no corredor, mano. Não pode, velho! Se você não vai passar, deixa que dá pra passar, velho. Quem se garante? Quem se garante? Caramba, filho! Do espaço aí pra nós, aí, que o bagulho tá louco. Beleza. Vai, tio? Tá, tá. Aí, ó, obrigado. Vou pegar aqui o bagulho do busão. Uhum, uhum. Desenrola muito aqui, não, hein? Uhum. Negócio de colocar o pé no chão aqui. Ah, mas, mano, onde você vai querer passar também, né, velho? O cara vai se enfiar na direita ali, né, velho? Do nada. O cara já tinha aberto a porta quando ele entrou lá, né? A porta já tava aberta, mano. Nem vi o que aconteceu, mano. Nossa, mano. É injundir aí, Falcon? Qual? Esse daqui é o outro. Esse aqui? Caralho, era o Falcon dirigindo? Era você, Falcon, no carro? Olha. Ó, tem uns pipa no porta-mala ali mesmo. Caralho, mano. Acho que é, né? É cada coisa que a gente vê... Ui, ui, ui. Caramba, galera. Tá, esqueceu que tava pilotando a moto, né, mano? Ou canta ou pilota. Os dois ao mesmo tempo é difícil, né? É cada coisa que a gente vê... Ui, ui, ui. Caramba, galera. Parece o pau cantando. O motoca transita pelo estreito corredor da ponte Rio-Niterói. Ah. Pum! Nossa, eu do nada, mano. New-Niterói? Eu falei Rio? Eu falei New-Niterói. Eu falei Rio-Niterói, chat. Por que vocês tão falando New-Niterói? Eu não falei New-Niterói nem fudendo, mano. Eu falei uma vez? Eu não lembro. Eu não lembro. Achei que eu tinha falado agora. Eu falei, ué, não. Não falei não, mano. Eu não lembro. O desanimado veio pelo sub. Tatiana veio pelos dois anos. Fernandes veio pelos quatro meses. Quatro meses de sub, mas já acompanhando desde a época que você tinha 18 anos. Ah, ontem, mano. Paulo veio pelos 25. Eu não lembro, eu não lembro, chat. Você acha que eu lembro tudo que eu falei errado? Eu não lembro, mano. Nossa, mas é muito cachorro. Calma, o cachorro atropelou o cara? Quase, quase. Isso aí é doido, velho. Ai, meu espinhaço, hein. O Motoka sente a descarga de adrenalina nas costas. Só quem já sentiu sabe o quão ruim é. É, eu não tô sabendo o que é uma descarga de adrenalina nas costas, não. Ah, eu conheço. Ver essa curvinha é boa, mano. Puta merda, tô uma pombada na cara. Nossa, salvou ele. Quebrou? Caralho, quebrou. Oi, ia. A bolha fica presa à jaqueta do Motoka. Bolha? Ah, o nome disso é bolha? Não sabe o nome disso, não. Não sabendo disso, o Motoka sente uma pressão no peito, causado pela bolha sendo pressionada pelo vento e decide parar. Caralho, mas ele não percebeu, não? Não. Ele verifica que não está machucado. Eita, porra. 200 pau a bolha. Uma vez uma pomba bateu no meu pescoço na pista. Parecia uma pedrada. Nossa, mas deve ser... Mano, dependendo da velocidade que você está, é pior que uma pedrada, assim, né? Porra. É um bagulho pesado, você está rápido. Está louco. Né? A bolha serviu como proteção e o Motoka só teve danos materiais... Muitos sites estão repletos de problemas. O senhor está com o Hot R. Você pode ver o que as pessoas... Hum... Só teve danos materiais. A pomba não foi localizada para arcar com esse prejuízo. É, e quero ver se a pomba foi localizada para ver se ela estava bem. Cadê, Luiz Amel? Cadê? Ninguém foi ver se a pombinha estava bem. Ah, me poupe, né, mano? Não prestou os primeiros socorros. Panaca Gibriá Plus... Panaca Gibriá Plus 22. Oxi, 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 oxi. O cara está com um X ali. É uma mira, será? Ah, mirou certinho, ó. Mirou certinho nos caras, mano. Você viu? Às vezes é uma mira, chat. Nossa, mano, na moral. Incrível. Incrível, incrível. Janisinha, Bré Plus 2 meses. Dois meses, quem diria? Quem diria, Janisinha? Ninguém. Pisou, freou. Já ia passando a rua. Nosso amigo Matheus faz um teste ride na Yamaha Phaser 250. Teste ride, mano? Caralho, caralho. Oxi. Alfred. Alguém vai bater atrás, né? Trigou, responde, hein? Achei. Eita, lasqueira! Chama! O pneu traseiro perde a aderência. Caralho, meteu o... O Conan O'Brien, hein, mano? Parece que nós levamos um rola. Será que a bicha é brava? Não sei que vai sair patinando. Sorte que o pai é piloto, hein? Sorte que o pai é piloto, hein? Nossa. Mano, cara, na moral, você tem que ter muita coragem. Me desculpa. Olha esse cu de mundo que o cara entrou, mano. Cara, pra quê, velho? Ó, você vai se sanduichar ali, mano. Cara, sem a gente quis entrar no cu de mundo, assim. Grato. Ó, ó. Ó. É óbvio, cara. Onde você se... Cara, você tem que ser muito sem noção, mano. Ah, para com isso. Por pouco, o motocan não é prensado entre os veículos. Ele se desculpa com o motorista. Ah, tá. Achei que ele ia xingar os caras, porque, mano... Olha lá, outro aí também, ó. Ah, não. Esse daí não entrou. Esse daí não entrou. Ah, mas o outro vai. Você viu o outro que tomou. Como tem gente com coragem, é, mano. A pressa e a imprudência são as maiores causas de acidente do trânsito. É louco, mano. Eu não entrou nesses buracos, mas nem se... Né? Oxe. Quase, hein? Olha só. Ah, esses buracos no meio de dois caminhões grandes, assim, não dá não, mano. Eu nem vi. Aconteceu alguma coisa? Vai, vai, vai. Vai, vai. Mano, e esses rombos na pista, velho? Vai, vai, vai. Olha isso daqui, velho. É um meteoro, velho, na rua. Vai, vai. Vixe, cobrei. Outro, mano. Dormiu. Tá entrando no mato, mano. O cara quase foi cortar grama, mano. Ia caindo agora. Onde já sei? Pra fazer a ver aqui, ia dar certo, velho. Nossa, cara de moto. Se os caras pegam um buraco desse, vixe, coitado. Ó, deu a seta pra esquerdinha. Meteu a seta pra esquerdinha. Tá bom, tá bom. O outro tá com... Como é que é esse bagulho atrás, chato? Esqueci. Carreta? Não, não é carreta. É carreta? Não. Reboque? Carroça? Não, é outra coisa. Reboque? Não, não é reboque. Engate? É a palavra que eu tinha esquecido, mano. Não lembro. Boqueta? Malupo. Alchins, vai para os nove. Oi? Não entendi. Oxi. Não, não, não. Recoça aqui, rapidão. Ah, tomando teu... Que mudança, né, mano? Do nada, velho. Que isso, mano? Oh, oh, oh! O Motoka, como um bom fofoqueiro, foi atrás pra ver o que ia dar. Boa, boa. Pra fazer entretenimento, né? Ó, chegou perto ainda pra gravar. Você viu? Youtuber bom, youtuber bom esse daí, mano. Youtuber bom, mano. Alan Cloud, graças pelo 100 bits, carretinha? Porque acho que não era carretinha a palavra que eu tinha na minha cabeça. Nossa! Caralho, mano! E eu gravei isso aí, velho. Aqui, ó. Mano, dá pra mim no zap. Nossa senhora, nossa senhora, velho. Caralho, que... Que ruim, hein, mano? Nossa, só passa um aí, não passa dois, não. Que rua é essa, velho? A saga, quem anda de motor, não tem um dia de paz. Tá, vamos ver a saga. Esses queriam, se mata. É. Cabeça fora da faixa, foda-se. E esse queiria, me mata. Nossa! Como você joga seta e já entra, jovem? Não, não aconteceu nada, mas poderia ser grave, né? É, mas você vê que seta, né? Não, você deu seta e você entrou, mano. Tá gravada aqui. Mas eu não tinha... Caralho, era meu primo, mano. Era meu primo. O cara meteu um deu feto. Era meu primo, perdi. Achamos. Não, não, não aconteceu nada, mas poderia ser grave, né? Não, você deu seta e você entrou, mano. Tá gravada aqui. Tá gravado. Você já deu seta e você já entrou. Perdão, cara, nunca farei isso. Não, não, não. Não, não aconteceu nada, não caiu, não aconteceu nada. Não, não aconteceu nada. Fique em paz. Perdão aí. Não, tudo bom. Imagina. A gente não tem intenção de derrubar isso, não. Não, não. Você já deu acesso, você já entrou, então... Ai, mano. Tem que tomar mais cuidado, né? É. Mas é que eu não te vi mesmo, cara. Perdão mesmo, não. Não, de boa. Fiquei até... Falei, cara, derrubei o cara, fiquei preocupado. Não, não caiu, não. Fique em paz. Tá, tudo de bom. Deus te abençoe aí. Deus abençoe. Ai, mano. Na moral. Ai, velho. Um bom vídeo, vai. Deu feto. Deu feto. De um lado, não tem outro lado. Muito bom, chat. Muito bom. Um bom vídeo. Obrigado.